A água de berinjela emagrece quantos quilos? No vídeo de hoje, vamos saber um pouco mais sobre a berinjela e sobre a água de berinjela. Antes de saber mais, se inscreva no canal e continue assistindo. Para se livrar do excesso de gordura na barriga, você precisa fazer um esforço e mudar alguns hábitos de vida. Embora exercícios e uma dieta saudável sejam essenciais, você também pode perder peso com água de berinjela. A água de berinjela é uma excelente maneira de perder peso. Seu alto teor de água, fibras, vitaminas, antioxidantes e minerais, fazem dele um excelente recurso para a queima de gordura. É também uma fonte adequada de nutrientes que nutrem o corpo. Se você souber consumi-la, ela pode se tornar uma ferramenta indispensável para quebrar lentamente aquela irritante gordura da barriga. As berinjelas têm a vantagem de conterem grandes quantidades de nutrientes e serem de baixo teor calórico. Eles também são excelentes diuréticos, combatem a retenção de líquidos e têm um efeito saciante. Por esta razão, a água da berinjela tem propriedades purificantes e desintoxicantes. Também é livre de gordura e tem poucas calorias. Além disso, ela também fornece os nutrientes necessários para complementar uma dieta saudável e equilibrada. Mas não se engane, para reduzir a gordura da barriga, ou perder peso, você também precisa mudar seu estilo de vida. Isso significa que, a água da berinjela só o ajudará, se você fizer uma dieta equilibrada, e se exercitar durante pelo menos meia hora por dia. A berinjela oferece uma série de outros benefícios, além dos benefícios que foi citado acima. As berinjelas ajudam a controlar os níveis de colesterol. Seus ingredientes absorvem as gorduras dos alimentos que você come com eles permitem que eles circulem através dos intestinos. Eles eliminam as toxinas no corpo, e regulam o movimento intestinal, tornando-os ideais para combater a constipação. Graças ao seu conteúdo de vitamina E, e antocianinas, elas têm propriedades antioxidantes. Este antioxidante protege contra vários tipos de câncer e doenças cardíacas. As berinjelas também contêm uma quantidade suficiente de potássio e um pouco de sódio, que são importantes para o sistema nervoso e cardiovascular. A fibra nas berinjelas ajuda a baixar os níveis de açúcar no sangue, e portanto, ajuda os diabéticos. As berinjelas são excelentes para pessoas que sofrem de problemas hepáticos, pois estimulam a função da bilis. Eles são um vegetal muito rico em magnésio e ferro, e podem prevenir a anemia, e melhorar seu sistema imunológico. Você pode emagrecer até 5 kg, desde que evite uma alimentação pesada. Claro que o recomendável é fazer uma reeducação alimentar aliado à água de berinjela. Assim você pode perder mais peso de forma mais regular e com saúde. Para fazer a água de berinjela para emagrecer, é bem simples. Compre uma berinjela de tamanho médio, descasque a casca, lave bem e corte em cubos. Em seguida, pegue uma jarra escura e despeje em meio litro de água, enquanto adiciona os cubos de berinjela. Deixar em infusão da noite para o dia. É por isso que você precisa prepará-lo na noite anterior, para que possa ficar mergulhado corretamente durante a noite. Tá bom, mas como consumir a água de berinjela para emagrecer? Beba a água de berinjela com um pouco de suco de limão. Isto faz com que o sabor seja melhor, e você também adicionará mais antioxidantes. Lembre-se de beber a água de berinjela antes do almoço e do jantar, durante 7 dias consecutivos. Recomendamos que você siga esta dieta pelo menos uma vez por mês, pois ela não só ajuda contra a gordura abdominal, mas também ajuda a limpar o corpo. Durante esta semana, coma uma dieta à base de salada e suco, e reduz ao máximo as gorduras industriais e a farinha refinada. Beba meio litro de água de berinjela diariamente, um copo antes das duas refeições principais. Além de beber água de berinjela, você também deve comer berinjelas em suas outras formas, assadas, cozidas. Nunca coma a berinjela crua, pois pode causar dores de estômago, vômitos e diarreias. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares.